E a tensão hoje foi muito grande entre o Rodrigo Silva e o André Valadão. Por o André Valadão responder ao internauta que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. Meu amigo, o bispo Pedro, o Rodrigo, o qual faz parte dessa igreja, da Adventista do Sétimo Dia, acabou que rebatendo aí o André Valadão. E dessa forma foi muito, muito forte aí. Tudo começou quando o André acabou respondendo ao internauta e assegurou que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. Valadão citou várias obras que ele atribui à figura central da Adventista, alegando ensinamentos que considera heresia. Então, em meio a essas falas aí do André Valadão, acabou que subindo a temperatura aí, né, o Rodrigo aí acabou que entra em contato com ele rapidamente e começou aí o caldeirão a borbulhar e esquentar. Então, gente, veja só o quanto aí isso causou uma tensão entre os dois aí, que são muito conhecidos, tanto na rede social quanto também nas igrejas. O Rodrigo Silva aí, que é um cara aí muito legal, tem muitos vídeos bons dele ensinando aí a questão da palavra de Deus. O André Valadão, que é cantor gospel, né, muita gente também gosta dele. Então, hoje foi um dia de tensão aí entre André Valadão e o Rodrigo Silva.